Eleições Municipais 2016 E me coloco à disposição da população de Linhares e sou pré-candidata sim à prefeita do município de Linhares. No dia 2 de junho, se eu entender que eu tenho condições de disputar as eleições, estarei voltando para a Assembleia e irei para o pleito. A minha intenção é que hoje eu sou pré-candidato à prefeitura. Eu não vou falar que eu não sou candidato, mas eu estou trabalhando para ver se eu consigo uma pessoa que tem o mesmo perfil meu. Eu sou pré-candidato à prefeito pelo nosso partido. Miltinho Colega é pré-candidato à prefeito pelo Partido Social Cristão. Sim Debate. Programa semanal de análise e ideias. Breve na TV Sim. Linhares se vê aqui.